Pra chupar o saco, eu acho que tem que dar uma podada. Porque chupar o saco pode ser até gostoso, assim, quando o cara... Não é que seja a minha preferência, mas é porque... Eu acho que não dá pra você chupar um pau e ignorar o saco. Ignorar o saco, é, faz parte do pacote. Pra chupar um pau e chupar um saquinho gostoso, assim, passar língua e tal... Ah, um saquinho gostoso. E cada um gosta de um jeito, né? Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas. Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra. Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Quer pensar, então pensa. Mas, chupar minha rola. Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Uma vez, eu fui chupar e tal, deu uma lambidinha, assim, fui dar uma chupada um pouquinho mais forte. E falou... Ah, devagar! É porque é sensível, é porque é sensível, pretinho. Mas tem cara que gosta mais forte. Tem uns que gostam mais forte e outros que gostam mais vagabundo. Aí eu não, tudo bem, mas eu achei ele super... Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Quer pensar, então pensa. Mas, chupar minha rola. Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas. Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra. Uma vez, eu fui chupar e tal, deu uma lambidinha, assim, fui dar uma chupada um pouquinho mais forte e falou... Ah, devagar! É porque é sensível, é porque é sensível, pretinho, pretinho. Mas tem cara que gosta mais forte. Tem uns que gostam mais forte e outros que gostam mais vagabundo. Mas eu não, tudo bem, mas eu achei ele super... Reflete com o pau na boca. 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 Reflete com o pau na boca.